Então, pessoal, uma dica rapidinha pra vocês dessa flor, vou usar nela, é, pras pétalas, né? A vermelho tomate e vermelho fluorescente, tá bom? Eu vou começando, ó, colocando aqui, ó, e vou fazendo isso, deixando umas nevuras. Não colocando até lá em cima de tinta, concentrando mais aqui, ó, no pezinho da pétala. Depois que eu fizer isso, eu vou mergulhar meu pincel, ó, desse jeito, nessa tinta vermelho fluorescente, gente. Pra ficar essas nevurinhas, ó, tá vendo? É bem facinha de fazer, e ela fica bem charmosa. Vocês estão vendo a outra pronta, né? Ó. Aí, a gente, essa mesma forma, a gente faz em toda a flor. Então, feito isso, vou pegar minha amarelo ouro pra fazer o miolinho. Aí, agora, gente, vou pegar minha sépia, ó, fazer o sorriso da flor. Peguei pincel número quatro, tá bom? Ó, eu usei pincel número dez, pincel número seis e pincel número quatro. Agora, eu pego minha branca, ó, vou dando batidinha nesse lado, e vou esfumando pra baixo, ó. Aqui, ó. E vou fazendo as ranhorinhas pra baixo, gente. Agora, eu vou pegar outro pincel, esse pincel número oito, porém, ele é da cédula fina. Quem acompanha aqui sabe que eu uso muito esse pincel. E eu vou usar ele aqui. É pra fazer essas nevurinhas daqui de dentro da flor, é bem simples, ó. Mas, caso você não tenha um pincel desse, você pode fazer com o pincel filete. Gente, eu fiz esses arabesco aqui, ó, com verde e oliva. Agora, eu vou pegar meu pincel número seis. Do lado, eu boto azul. E do outro, eu boto branco. Pra fazer essa florzinha, você só ia fazer isso, ó. A tinta acabou, você volta, pegar mais tinta. E vai fazendo isso aqui, ó. Nessa florzinha. Depois, você dá batidinha assim, ó. Tá vendo? Acabou a tinta, volta, pega a tinta de novo. E faz isso aqui. Feito isso, eu vou vir com a pontinha do meu pincel, ó. O mesmo pincel número seis. E vou colocando o miolinho com a tinta amarelo ouro. Gente, essa foi a dica de hoje. Tchau e até a próxima dica.